Então vamos, vamos, vamos lá Só a ressa Esse brasileiro Tente que eu recebi E tem sua cara lá com o peixe Com a batalha Ela paga de durona na hora do rolo doido Mas não pega pra capata Oito um dedo no pesco trans A casa não é pecado, pecado é excitar E não come, não trabalha com cinco horas de francesa Sem tempo pra descansar Cê tá pra lá cara puxando cabelo Tá ligado ele então se mandou Vou dar um papo comigo é que até Bandido vai rodar um papo comigo é que é essa Se o cara tá a pé O cara não presta Se o cara não trabalha O cara só presta Comendo várias pepecas Se o cara tá a pé O cara não presta Se o cara não trabalha O cara só presta Comendo várias pepecas O cara tá de volta Comendo várias pepecas Oh, 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 oh Abre o bote, que tá enchei no bote, só tá nessa Ela paga de durona na hora do rolo doido Mas não pega pra capata, vem tomando no pés com trans Até a dor não é pecado, pecado é recitar E não dorme, não trabalha por cinco horas de france Sem tempo pra descansar, cê tá pra cá puxando cabelo Tá ligado? Eu me transo, mas não vou dar um papo Comigo, uma cadera, bandido vai contar com papo Se o cara tá a pé, o cara não presta Se o cara não trabalha, o cara, o cara não presta O cara só presta com medo para as pepeca Um cara só presta, um cara só presta, comendo várias peteras Um cara tá expido, comendo várias peteras Um cara só presta, comendo várias peteras W-Bite, inteligente, só parece O que você faz, o que você faz, o que você faz?